Olá pessoal inscritos e não inscritos mais uma vez aqui neste canal Luiz Paulo o conhecimento proibido sejam todos bem-vindos mais uma vez obrigado pela participação de todos privilégio de estar aqui dando atenção a cada detalhe explorado e esboçado pelos vídeos do canal ok hoje eu vou elaborar um tema aqui que é a hipocrisia principalmente da visão cristã o cristianismo os evangélicos é aquele ditado faça o que eu digo mas não faça o que eu faço então eu vou provar para vocês com argumentos fortes sólidos profundos e quem não tem preguiça de usar o raciocínio o entendimento cérebro né é claro que vai ver muita lucidez é muita coerência no que eu falo as águas são cristalinas aqui tá mas para aquele que ainda está aprisionado na matrix né ali é nada intoxicado com o vinho da Babilônia vai me chamar de diversos adjetivos ruins então vamos lá o foco do nosso canal é despertar pessoas e te estimular a uma inclinação para o entendimento discernimento e compreensão das coisas tá hipocrisia bora lá não esquece de deixar seu like compartilhar com o máximo de pessoas e um bom comentário no engajamento também é perfeito ok começando aqui para falar de hipocrisia eu quero dizer que o próprio deus romano criado por romanos criado por judeus que é bem diferente de e ao jeans do hebreu que falava hebraico arcaico do palio tá sempre deixo claro aqui a diferença de e ao jeans é de hebreus para judeus judeus são brancos que se apossaram da história e perverteram a a verdadeira história dos negros tá então é uma falsidade dizer judeus estudei hebraico com sinais maçoretico enfim vamos falar de hipocrisia tá começa do próprio deus bíblico que diz aqui em apocalipse 22 15 né ficarão de fora os cães feiticeiros os que se prostituem os homicídios idólatras e qualquer um que ama e comete a mentira então tá dizendo que esse deus bíblico o deus romano o teus né que não é o mesmo que o altíssimo eu digo que os adjetivos atributo a esse deus bíblico ele inferioriza a o enaltecer o engrandecer a soberania do verdadeiro majestoso que é o altíssimo tá eu não vou falar em questão de nome mas a gente vê infantilidade em diversos aspectos que desconstrói a narrativa de perfeito de é perdoador enfim tá é o crente não sabe diferenciar ou detectar terron nessas páginas não sabe detectar o demiurgo que se passa pelo altíssimo engana vários profetas tem até tema aqui do canal tá se você ainda não assistiu os demais eu indico então tá aqui ele ele vai condenar pessoas que cometem a mentira eu digo nesse mundo que nós estamos hoje quem de nós que não comete a mentira quando você diz que não mente para evitar uma briga com a sua esposa seu esposo um atraso no trabalho né é uma moeda um salgado para alguém que pede na rua né que mais uma mentira para o seu filho que pede dinheiro para comprar um brinquedo então todos são processos de mentira querendo ou não tá você disse que não mente você diz que não tem pecado você está mentindo já a própria bíblia diz então e a bíblia diz muito mais que os que mentem são filho do pai da mentira que é o diabo mas eu digo quem não mente hoje em dia tá não seguir adiante ele condena quem comete a mentira mas aqui ele usa da mentira em segundo tessalonicenses 2 11 e por isso o próprio deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira ele faz vocês acreditar na mentira o próprio deus vai enviar a mentira a operação do erro na terra mas de que deus estamos falando você sabe separar isso aqui do altíssimo que o altíssimo não tem sombra nem variação ele é sim sim ou não não ou ele é luz ou ele é ele não tem dualidade é a própria bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas da mesma árvore não pode ter dois frutos a luz não tem comunhão com as trevas então de que deus que é aqui tá independente que seja com de minúsculo maiúsculo tá quando se fala deus vendo teus tá bom por isso que fala teologia teus tá estudo de zeus mas tá dizendo que eu vi enviará a operação do erro a operação da mentira ele condena as pessoas mas ele ele mesmo envia mentira não é uma incoerência aqui em tiago 1 13 diz assim ninguém sendo tentado diga de deus eu sou tentado porque deus não pode ser tentado e e ele pelo mal também ninguém tenta deus não tenta ninguém será mesmo que deus não tenta ninguém será que a bíblia mantém sustenta essa tese quem tenta é o diabo é alguém vai vou eu tô sentindo tentado não é deus é a pessoa por si próprio que está a ponto de abrir mão dos das suas fraquezas e da oportunidade para a operação do do ser invisível é do do no caso os influenciadores do mal os espíritos deus não tenta ninguém será que isso mesmo isso aqui não é uma contradição do que está escrito aqui em primeiro samuel 1615 então os criador o criador os criados os criados de saúl perdão o português lhe disseram eis que agora o espírito mal da quem da parte de quem na parte de deus te atormenta te tenta tá tentando tá atormentado mas como é como assim aqui diz que ele não tenta ninguém e é ninguém tenta e aquele começou a tem atormentar saúl não é uma contradição será que se trata do mesmo ser você sabe dividir você sabe detectar o demiurgo o terror dentro das escrituras você sabe que esses adjetivos são hipocrisia né faça o que fala e não faça o que faço pois bem vamos continuar aqui citando não posso deixar a cidade de Sodoma e Gomorra que vocês conhecem a história qual que foi o fundamento ter destruído a toda cidade segundo a visão dos crentes a cidade estava totalmente fora do padrão do que é integridade né ela estava uma cidade tomada pela imoralidade sexual no caso existia incestos que é sexo entre família existia zoofilia que é sexo de pessoas com animais existia pedofilia sexo com crianças e existia é a homossexualidade lesbianismo transexuais homossexuais mas olha aqui o que eu vou mostrar para vocês que pastor nenhum vai pregar dentro da igreja você nunca vai ouvir isso a hipocrisia condenou os homossexuais mas olha o ato de quem foi salvo porque que não foi condenado junto eu tô falando de Gênesis 19 versículo 7 8 disse e disse meus irmãos rogo-vos que não façais mal no caso aqui tá Ló ele teve a recepção de dois seres salvo eu era dois anjos malaquins que entraram em sua residência e eles eram tão formosos aqueles mansebos aqueles jovens que não eram naturais da terra eram seres espirituais materializado que os homossexuais queriam ter caso queriam ter relações e Ló recebendo em sua casa fechou a porta e o pessoal lá no portão batendo ele preferiu oferecer as suas filhas para serem estupradas do que colocar aqueles homens para fora certo ele preferiu oferecer as suas filhas olha aqui que diz olha não tô distorcendo o texto rogo-vos chama eles de irmão né meus irmãos que eram as pessoas lá de fora não faz faz mal esses homens aqui eis aqui duas filhas que tenho que ainda não conheceram conheceram homens ou seja eram virgens puras e fora vou-las trarei trazer elas para fora e fareis delas como um bom ao vossos olhos faz o que vocês quiser com ela somente nada façais a estes homens porque isso vieram a sombra do meu telhado então ele preferiu aqui não tá dizendo estupro Luiz Paulo onde você viu se você vê em outras traduções você vai ver que lhe ofereceu tá ele ofereceu as duas filhas e para fora da casa para eles fazer o que quisesse com ela tá certo e não dá continuidade então os anjos eram aqui uma ilustração né formosão para bonitão e todo mundo ficou encantado né querendo ter relação com o anjo e enfim seria uma hipocrisia condenar cidade sendo que mais para frente vemos o caso dessas duas filhas aqui oferecida as filhas de Ló tá que eram virgens e aqui à frente no livro de Gênesis 19 36 elas conceberam as duas filhas de Ló de seu pai e o pai era avô das crianças ou seja o pai teve relação incesto praticou sexo com a filha então seria justo condenar uma cidade e salvar uma família que praticavam mesmo os atos do pessoal de fora não é que eu tô defendendo os atos tô dizendo que isso aqui se encaixa em hipocrisia certo vamos seguir adiante aqui na bíblia na bíblia King James atualizada diz muito claro assim as duas filhas de Ló engravidaram do seu próprio pai certo então foi foi justo ter condenado a cidade e os dois saem intacto os três ali né caso a mulher ficou para trás estoura a história aqui tá mais uma vez narrada ilustrada as filhas embriagando o pai papai ficando de perdão a expressão pipi duro não sabendo o que tava acontecendo teve relação com as filhas a história do Davi que os homens religiosos adoram é colocar como um herói que eu já falei que é um cara que até pode ter inspirações bonita em salmos né feito grandes cânticos né e a bíblia chama Davi no homem segundo o coração do altíssimo né porém agora não subsiste tirar o teu reino já tem buscado o altíssimo para si um homem segundo o seu coração apesar que é uma distorção porque se o altíssimo é espírito espírito não tem coração né mas é que tá dizendo um homem segundo o coração de Deus tá vamos lá continuando aqui então os tempos gostam Davi derrubou o gigante da vida aqui Davi o senhor é meu pastor para lá e Davi eleva os meus olhos e eleva os meus olhos e para só que é um péssimo personagem cara que além de ter matado né o marido da mulher o rei o zias né ele teve caso com a mulher cresceu os olhos de uma mulher cometeu a dutério com ela ainda matou mandou matar o esposo da mulher e esse é um homem segundo o coração de de Deus mesmo mas que Deus que estamos falando o altíssimo ou Deus criado pelos judeus e pelos romanos temos que saber separar certo Atos 13 22 cita muito bem achei a Davi o filho de Jessé o homem conforme o meu coração e ele é um homem que praticou tantas coisas horríveis que não é pregado nos templos mas tá lá sem falar de Salomão né muita gente enaltece Salomão os provérbios que coisa linda provérbios que sabedoria cantares bonito né Eclesiastes só que era um cara que cometia poligamia orgias várias mulheres sexual carnal bruxo se tornou bruxo fundador da Goetia né um dos principais pilares da maçonaria vocês sabem né da história e tá lá na Bíblia aí descarta um cara que tem experiência sobrenatural como Enoque não Enoque não serve para ser inspirado para estar na Bíblia mas coloca a história do bruxo beleza então as pessoas gostam de pregar Marcos Feliciano né pregando sobre Davi aos congressos pregando sobre Davi né e mais vemos aqui falando sobre Davi Cláudio Duarte Davi o gigante Golias as pessoas gostam de enaltecer o Davi mas não sabe da história do da visão né lá congregação que está no Brasil Jardim Nova América Hortolândia é o Neuber né eu já congreguei lá um tempo fala de Davi mas porque eles não pregam a verdade sobre o Davi a que Davi tá ó Cláudio Duarte outro aqui Tiago Brunetti tudo falando de Davi 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 para lá Davi para cá impactante Rei Davi Davi mais um aqui Eliseu Rodrigues Davi Davi olha só que eu vou revelar para você Davi era feminado era homossexual e aonde eu vou frisar na hipocrisia tá que a Bíblia a Bíblia por isso que os evangélicos são fariseus por isso que os evangélicos são juízes por isso que os evangélicos entram em contradição porque ele segue a metodologia da Bíblia a Bíblia também ela é toda esquizofrênica a Bíblia é toda vamos dizer é dualidade né dualista a própria Bíblia ela é bipolar então é óbvio que quem acredita nela se não tiver uma percepção raciocínio coerente é levado por vento de doutrina que a própria Bíblia né aqui em primeiros coríntios 6 versículo 9 10 não sabeis que os injustos não há onde herdar o reino de Deus o reino de Zeus tá não errei nem os devassos nem os idólatros os adúlteros nem os afeminados condenando o homossexualismo isso aqui é versículo utilizado para condenar pessoas que sofrem seja por influência espiritual ou até mesmo como a ciência diz distúrbios de órgão né não vou falar aí questão de pessoas pessoas que por opção né sofreram na sua infância um abuso desencandeou grandes problemas enfim não vou entrar nessa questão mas condena usa da Bíblia tá vendo citando os sodomistas que a palavra sodomista vem relacionada a Sodoma o pecado de Sodoma que era homem com homem homem mulher com mulher né com criança com animais então é a Bíblia condena esse ato só que é uma contradição vou provar para vocês Apocalipse 21 8 21 8 mas os covardes incrédulos até os covardes que têm medo de anunciar ou os incrédulos que não crê né os depravados assassinos os que cometem moralidade sexual os que praticam fitiçaria idolatria mentirosos mentira tá na mesma proporção dos demais tá e todo mundo hoje condena quem é homossexual condena quem quem é assassino mas pratica mentira você tá na mesma altura dos demais quem não comete mentira tá então tá dizendo aqui que todo lugar dele será no lago de fogo que arde com enxofre o que é uma hipocrisia porque que eu digo que é uma hipocrisia vamos ler aqui primeiro Samuel 18 e alguns versículos citado aqui começando no começo e sucedeu que acabando ele de falar com Saúl a alma de Jônatas se ligou com a alma de Davi ato sexual tá e Jônatas o amou como a sua própria alma e Jônatas e Davi fizeram aliança porque Jônatas o amava com a sua própria alma e Jônatas se despojou ficou pelado tirou a roupa se despiu da capa que trazia sobre si ficou nu diante de Davi e a deu a deu a deu que se entregou a Davi fizeram sexo fizeram ato carnal como também as suas vestes até a sua espada e o seu arco e seu cinto e saindo os príncipes dos filisteus a campanha sucedia que Davi se conduzia com mais êxodo que todos os seus servos de Saúl portanto o seu nome era muito estimado ele era idolatrado né além de ser homicida de ter matado a história de ter cometido a Dutero agora mais essa tá escondia sua homossexualidade coisa que você não vai ver pastor pregador cooperador ancião pregar né não estou condenando os homossexuais eu tô dizendo que a bíblia é hipócrita porque se ela condena que não entrará no céu os homossexuais como os evangélicos os homossexuais usam como argumento então que dirá de Davi porque que vocês prega Davi dentro do templo porque que vocês derrubam o gigante Golias caindo porque que vocês prega salmos vocês não concorda com o homossexualismo e vocês prega vocês não concorda com a bruxaria e prega provérbios cantares vocês prega eclesiastes o tempo determinado para todas as coisas isso é hipocrisia você condena a bebida alcoólica mas você prega o noé que se embriagou você pega a história de noé né o próprio jesus de vocês multiplicou vinho água em vinho como é que vocês dizem agora é contradição ficaram de fora os beberrões lá em apocalipse segundo samuel 126 angustiado estou por ti meu irmão jonatas davi dizendo qual amabilíssimo me eras mais maravilhoso me era ao teu amor do que o amor das mulheres eu preferia o seu amor seu ato seu carinho o seu o seu gesto o seu abraço do que amor de mulher amor de quem de jonatas você já viu pregador pregar isso a hipocrisia primeiro samuel 20 41 e indo se o moço levantou-se davi do seu lado do sul e lançou-se sobre o seu rosto em terra inclinou-se três vezes e beijaram-se um ao outro davi beijou o moço e choraram junto mas davi chorou mais beijaram-se conseguiu ler aí dá um zoom aqui na tela aqui ó beijaram-se a história do próprio paulo que é um problema de interpretação e erros de doutrinas e mais doutrinas porque foi um cara que não conviveu com messias e tomou a frente de todos os discípulos para por denância na igreja era machista falava que a mulher tinha que manter calada pois um monte de coisa de si próprio e em suas falas tem um versículo que ele diz não foi o senhor que falou foi eu mesmo que falei de mim então ele tá pois muita regra que causa confusão de interpretações nas igrejas será que ele era homossexual também porque aqui diz aqui ó primeiro aos coríntios 7 8 9 digo porém aos solteiros e viúvas que ele é bom se ficarem como eu como eu que sozinho não se casa com mulher não se ajunta com mulher não mas se não puder se conter casem-se porque é melhor casar do que abrazar-se mas eu digo fiquem como eu paulo que a gente sabe na história não teve ninguém não teve uma companheira certo então o que que você achou do vídeo sobre hipocrisia faça o que eu falo e não faço que faço gostou do princípio aí que eu falei deus ele abomina a mentira mas aqui em testemunicenses ele mesmo envia a operação do erro para acreditar na mentira então como que ele vai condenar pessoas que ele mesmo faz acreditar na mentira né gostou da história de é ló e a sua família condenou uma cidade pelos atos e as filhas no caso cometeram um ato com o seu próprio papai né tiveram o vô das crianças era na verdade o pai das crianças entregou as filhas aqui ofereceu para ser abusadas e eram virgens né eram elas perfeitas para poder salvar a pele dos mensageiros que que você acha desse vídeo a narrativa quanto mais a gente cavuca mais racionalidade a gente fica quem tá preso na matrix é óbvio que não vai concordar com essas coisas mas tá aí muito cristalino muito claro muito bem explorado que a bíblia ela mesmo se contradiz tá se você condena continua condenando os atos de homossexualismo então se você condena beberrões conforme apocalipse ficaram de fora os que bebem né os feiticeiro como é que fica lá que trouxe a alma de samuel envolvida a a a rituais né de de feitiçaria como é que fica a parte dos ancião que mexia com o rito mim que era uma espécie de busca de cartomancia de só mudou a metodologia mas era confirmar os atos do altíssimo através de de objetos como pedras como búzios certo isso mostra para você o quanto a bíblia deturpada e quando a gente congregava a gente fazia parte do templo não tinha uma visão tão expandida e encher e não enxergava essas coisas então se você gostou e quer vídeos como esse no canal que estimule você a filtrar o conteúdo a pensar mais eu conto com a sua participação sempre nos likes até o próximo vídeo valeu fui